Nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre o que é o GitHub. Ele vai te ajudar muito para você não perder os seus arquivos dos seus projetos. Tipo, sumi do nada. Sua máquina deu ruim? Vamos trocar uma ideia, vamos lá. Então, o GitHub, a proposta dele é você ter um repositório remoto. Deixa eu inserir aqui só uma paradinha. Aí, agora sim. Um repositório remoto. A gente tem um repositório que a gente fez, o nosso repo. Você vai ver a galera chamar muito de repo, né? Dessa abreviadinha aí, né? O nosso repo é local hoje. E aí, a gente vai usar um repo remoto. Qual que é o propósito, basicamente, de você ter algo remoto? Por que você quer um negócio que não fique na sua máquina? Um dos motivos é você compartilhar esse código com outras pessoas. E o outro motivo que é muito bom para você mesmo, que eu comentei no começo do vídeo. Que é para você garantir que você não vai perder isso. Mas o compartilhar com outras pessoas é muito legal. Isso vai ser muito útil para a gente colocar o projeto no ar. Às vezes, a gente já vai fazer nessa aula. Então, está meio associado o lance de você colocar no ar e também disponibilizar para outras pessoas. Mas, deixar bem claro, não é que você vai colocar no ar o site. Você vai colocar no ar o seu código, mas não o site em si. Depois, tem outra coisa que tem que fazer para realmente você conseguir ver o site do navegador. É muito bizarro. Mas o GitHub é um repositório remoto de código. Você consegue ver o código das pessoas. Vou te mostrar primeiro o GitHub para você ver antes de a gente ir para a prática mesmo do rolê. Então, se liga só. Esse daqui é o nosso GitHub. GitHub.com. Eu acho que eu vou estar logado com o meu. Não estou. Muito bom. Melhor ainda. Sem estar logado aqui, sem nada. Esse é o nosso GitHub feliz. Se eu quisesse acessar algum código aqui do GitHub, eu poderia realizar uma busca aqui. Por exemplo, eu quero procurar o código do React, que é algo muito conhecido no front-end. Está aqui. A gente tem aqui o React do Facebook e todo o código do React está aqui disponível para você acessar na felicidade, sem problema nenhum. Todo, todo. Cada pastinha do React. Inclusive, a pasta .github que tem umas coisas interessantes aqui. Você pode ver aqui no script. Você vai ver cada, cada, cada pasta. Se clicar no código, você vê aqui o script maroto que tem aqui dentro. O GSH. Então, tem muita coisa, está ligado? Muita coisa mesmo. Esse é o rolê. Então, tudo, 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 tudo do projeto está aqui. Do projeto do React. Então, vários projetos que são o que a gente chama de open source. Open source é de código aberto, que qualquer pessoa pode ver o código. Várias empresas disponibilizam o código delas aqui no GitHub. Inclusive, ele foi comprado só de forma curiosa pela Microsoft há um tempo atrás. Então, essa compra tornou ele mais poderoso. Cada vez está vindo mais funcionalidade. Ele estava um tempo parado sem funcionalidade ali por questão de recurso e tudo mais. E aí, a Microsoft comprou e injetou uma grana legal. E cada vez a gente está vendo mais recurso, mais coisas aparecendo dentro do GitHub. É bem bacana mesmo. Antes do GitHub, antes da Microsoft, no GitHub você não podia ter repositórios privados. O que significa isso? Que esse repositório aí que eu vi do React, eu poderia deixar ele só para mim. Antes você não poderia ter isso de graça. Agora você pode instalar e deixar um repositório só para você ver. Você não quer mostrar para os amigos porque você está estudando, está com vergonha. Essa vergonha não é muito boa, tá? Mas caso ela exista, você pode também deixar o repositório privado. Vou mostrar isso para você. Então, GitHub é isso. Essa é a proposta do GitHub. É realmente você conseguir deixar seu código exposto e meu código todo está aqui. Se eu procurar aqui pelo meu usuário, Marco Bruno Deve. Está aqui todo o meu código que eu faço aí na vida. Umas bolinhas aqui, umas bolinhas ali. Está vendo? Nem codo tanto aí. Está vendo? Nem sou um codador aí, árduo do rolê. Então, está aqui todo. Essas bolinhas são cada commit que eu fiz em cada dia. Está vendo? Tem umas horas que eu comito muito, umas horas que não, umas horas que eu comito, umas horas que não. Beleza? Essa é a ideia. Ou estou no ano certo aqui, estou no ano certo. Aí eu tenho outros anos que eu não fiz nada, outros anos que eu fiz mais. Aí vai indo aqui. Está desde 2003 aí no GitHub. Em 2003 eu tentei lá os negócios. Tem todo o histórico. Olha que legal. Bastante coisa. Nossa, Hello World. Nossa, nem lembrava desse projeto. Esse projeto ainda existe. Caraca, que legal. Tem um projeto antigão aqui. Um negócio chamado Firefox OS. É um projeto muito, mas muito antigo. Olha que bacana. Ainda existe esse projeto. Que loucura. Que loucura. Loucura mesmo. Então, dá para você ver todos os projetos ali que você rolou, que você acabou conhecendo. Top. Então, acho que é isso. Dá para você ter um histórico de tudo que você vai ter. Você vai guardar meio que o histórico dos seus projetos na internet. Fora de guardar o histórico, você vai guardar todo um aprendizado que é bem interessante. Você vai gostar bastante. Acho que não tem mais nada para falar. Não. É isso aí, GitHub. GitHub você guarda o seu repositório, o seu código dos seus projetos online. Sua máquina da pau está salvo. Você pode mandar para um amiguinho para ele dar uma olhada no seu código, para dar uma revisada. Ah, inclusive isso é muito bom. Desculpa, vou voltar aqui. Você pode usar esse rolê do GitHub e vai ser muito bom. Putz, fiz um projeto aqui e quero, estou com dúvida. Vou pegar esse daqui da FireLabs. Estou com dúvida disso daqui. Você pode me ajudar, por favor? Aqui, eu estou com dúvida nesse rolê que eu fiz, nesse código. Você pega o código e manda no Discord. Você pega o seu GitHub, você pode falar assim. Estou com dúvida nesse ponto. Então, você manda aqui. Beleza? Esse é o código, esse é o GitHub do código que eu estou fazendo. Você pode me ajudar nesse arquivo? Você pode mandar já o link do arquivo, né? Você pode vir aqui, que aí ajuda bastante para quem vai te ajudar. Ah, tem esse container JS. Eu estou com dúvida nesse arquivo. Aí, você pode mandar aqui, estou com dúvida nesse arquivo. Estou com dúvida nesse arquivo, vírgula. Está com esse erro. E aí, você manda o erro. Aí, você pode mandar o print do erro aqui. Beleza? Você dá o Ctrl C, Ctrl V no erro. Isso é muito legal. Isso vai te dar um poder bacana, né? Vai te dar mais coisas para você colocar o erro e eu conseguir olhar e outras pessoas da comunidade conseguirem te ajudar também. Beleza? Não precisa deixar aqui no GitHub. Se for uma dúvida de HTML, lembra que, apesar de o código estar no GitHub, a dúvida é de HTML e de CSS. Se você tiver uma dúvida de GitHub ou Git, aí você coloca aqui no de Git, GitHub. Show? Acho que agora sim. Agora eu expliquei tudo o que eu queria, beleza? Valeu aí. Brigadão e bora para o próximo vídeo.